Bom, hoje eu vou te mostrar como adicionar um amigo aqui no jogo Dungeonborn. É bem fácil, você vai vir aqui embaixo, clicar aqui no símbolo de amigo, e aqui tem Friends. Aqui você pode procurar o nome do seu amigo aqui, por exemplo, eu vou usar o meu próprio nome aqui como exemplo. Você digita o nome, dá um Enter, seu amigo vai aparecer aqui, você clica no mais aqui para adicionar ele. Aí você pede para ele vir aqui em Friends Request e te aceitar. Pode ser o contrário também, ele te enviar e tal. Você também pode procurar aqui os seus amigos da Steam, beleza? E adicionar ele por aqui. Você pode também adicionar jogadores que você jogou agora há pouco aqui no jogo. Você vem aqui e clica no mais ali. Então é isso, para adicionar amigo é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí e bora jogar, né? Tchau. Tchau. Tchau.